Hora do WhatsApp! É, era pra ser um dia festivo, 10 de outubro de 2022. Quando ingressei aqui com Cidade Alerta na TV Leste, era 10 de outubro de 2016. Fiquei ali no Cidade Alerta até 10 de junho de 2017, estou aqui no Balanço Geral desde o dia 5 de junho de 2017. Seis anos de TV Leste e na comemoração dos seis anos eu pego dois blocos com pauta pesada. Mas me deram o direito de conversar com o telespectador aqui, pelo menos pra dar uma aliviada na alma desse nobre apresentador. Nico, oi! Essa é a Dona Maria José, 87 anos. É portuguesa, mas há 40 anos escolheu GV para viver. Ó, aí sim, hein? Assiste o BG de segunda a sexta e também o MG Record. Meu amigo Saulinho, Saulo Bernardo, esse moço bonito aqui, que me substitui aqui no Balanço Geral também, né? E é campeão de audiência à noite lá, fazendo o registro da portuguesa Dona Maria José. Iremos aí juntos comer alguma coisa e da tradição portuguesa, viu, Saulo? Pode marcar. Próxima! Boa tarde, Nico! Que o Senhor continue te abençoando pelos seus seis anos na TV Leste. Essa é a minha filha, Isabelle. Ela ama seu programa. Manda um abraço pra ela, meu marido Fred e eu, Isabel. Bel Nunes, o Fred e a lindona Isabelle. Obrigado pelas felicitações. Manda um abraço pra ela, meu marido Fred e Feliz. Tchau, tchau!